Meu nome é Andréia, sou maquiadora e eu sou espírita. O espiritismo pra mim, eu acho que é todo conteúdo que rege a minha vida e não sei explicar em outras palavras, assim. Acho que é um amor maior. Eu cheguei no espiritismo, na verdade eu não cheguei, eu nasci num berço espírita. Minha família era umbandista, então eu nasci num terreiro, cresci num terreiro. A minha família, eu nasci, conheci o espiritismo assim, mas depois cada um foi pra um lado. E só eu me mantive no espiritismo. E também cada um foi pra um lado porque aconteceram outras coisas e cada um literalmente foi pra um lado. Eu fui a única que fiquei e mantive tudo isso e até hoje. Depois quando eu casei também, meu marido, eu trouxe meu marido pro espiritismo, né? Saindo de uma igreja e entrando na Umbanda. O que eu mais gosto no espiritismo é a verdade. E todas as respostas que eu tive no decorrer da minha vida, o espiritismo resolveu, respondeu, não resolveu, né? Eu tive uma infância dentro de um terreiro, depois eu tive um tempo que não ia assim em lugar nenhum. Então, assim, eu não vi essa mudança acontecendo no decorrer da minha vida. Então, assim, eu não sei te falar mudanças na minha vida por causa do espiritismo, por exemplo. Mesmo com a minha família não indo a lugar nenhum, minhas irmãs não estando, sempre foi natural, por exemplo, a Andrea vai ao centro, a Andrea não tá porque ela tá no centro. Então, assim, nunca teve esse tipo de conflito e sempre foi uma coisa natural e leve, né? Pra mim era o oposto. Eu achava estranho quando a minha mãe falava assim, nossa, fui conhecer a igreja universal. Eu falava assim, gente, como é que ela tá indo à igreja? Vê, porque eu fui conhecer. Então, assim, pra mim foi o oposto. Eu tô hoje na Casa do Acolhimento Espiritual porque eu conheci o Miguel, dirigente da casa, num terreiro que eu já ia há muitos anos, da Dona Vera. Eu já era filha de Jurema, já frequentava esse centro, desde os 12 anos. Eu conheci ele, como? Não lembro o quanto. Também não vamos contabilizar porque não é legal. Daí, ele tava desenvolvendo a Umbanda e eu já trabalhava no terreiro. Quando nós saímos, o terreiro fechou, coisa e tal, ele me chamou porque ele sabia que tinha uma entidade que viria. Nós não sabíamos que era o doutor, mas ele me chamou pra fazer alguns exercícios. Então, eu achei bacana porque ele confiou a mim essa missão do desconhecido. Porque era um desconhecido, né? Pra mim e outra. E eu conhecia ele, não conhecia ele de longa data pra ter essa confiança toda, assim. Mas tinha, existia isso. Por quê? Porque como ele já vinha do cardecismo e eu tinha muitas dúvidas do cardecismo. Por quê? Porque eu sempre tive medo da mesa branca. Aquela negócio de mesa, de ficar no escuro. E aí, aquela intermediação. E eu cresci, minha mãe me levava no centro e aquilo meio que me apavorava. Eu gostava mais do atabaque. Então, aquilo, ele me tirava as dúvidas, assim. Não, fica tranquila. Quando eu tinha reunião de mesa branca no terreiro. Como é que você vive sem esse chão? Como é que você, o que você vai fazer? Não tem, não existe. Não tem a Andréia sem a casa. É minha base, é meu alicerce. Então, é como se tirasse a alma e ficar só o corpo. Se você fala assim, não vai ter. Então, o que representa? Representa a vida, representa amor. Representa uma família que a gente tem, um amor e umas amizades. Que acaba-se que a gente acaba se perdendo em amizades. Que a gente não tem mais amigos fora da casa, né? Então, fecha-se, assim, nessas amizades aqui. Porque é o assunto em comum. É onde que a gente pode falar de verdade, né? Porque com um amigo você não vai falar, então, né? Aconteceu isso ou aquilo. Porque a pessoa não vai entender do que você está falando. E é difícil a pessoa entender esse amor que a gente tem por esse lugar. Por essa pessoa que é o Miguel, que é o doutor. Que é o Pimenta, que é um todo, né? Então, assim, como ele falava, né? O Miguel falava assim, gente, se vai um internado, vai todo mundo estar na mesma ala. Então, essa loucura aqui é bacana, eu acho. É isso. Então, essa loucura aqui é o que você está falando.